MÚSICA Era o David que tocava de primeira ali pro João Pedro Na esquerda tem Pedrinho, levantamento, bola pra área Tocou de cabeça, a bola passa à direita O Pedrinho levantou no capricho Catatau ganhou E ela passou faltando isso aqui Lançamento, a bola é boa aqui na esquerda Vai ter condição no cruzamento, tirou o cruzamento por baixo A finalização, uma batida de primeira Bola perfeita, bola boa, lançamento do Guilherme Rende Pedrinho olhou e tirou o cruzamento por baixo O Vico chega finalizando Camisa número 13 Autor do gol, 30 do segundo tempo Já só acompanha esse ataque do Vitória Lançamento vem Escola de cabeça David, chamou a tabela Veio o Vitória na esquerda, rolou pra trás David chegou, Samuel, caiu David na área O árbitro marca pênalti Uma jogada do Pedrinho Pedrinho mais uma vez apareceu muito bem pelo lado esquerdo Tabelou ali, né, fez uma tabela E depois fez o cruzamento Então, Vitória Ganha espaço, tira o lançamento pro ataque Todo mundo disputando bem a bola, Pedrinho Lá vai o Pedrinho Chegou Tomou um pontapé ali do Diego Ivo Lançamento pra área Lucas Arcanjo tranquilo E aí já faz uma boa conexão aqui Tem velocidade, hein Tem espaço Atenção Olha o bolão na cara do gol Samuel dominou Foi chutar travado Volta para o Vitória A bola o Pedrinho Em Rio Brigante Interior do Mato Grosso do Sul Vai tomar posição ali O Pedrinho levantou na marca do pênalti O Wallace desviou Caiu E quem pegou na bola agora O número 6 Sabe o que isso significa nada Que é bom jogador, Pedrinho Mas ele joga muito, hein Garoto, 18 anos apenas Deveria ser mais explorado Soltar mais ele pra jogar de ala Aí o Samuel Tenta jogada individual Não deu Mais atrás com o Pedrinho Quem aparece também é o João Pedro A tabelinha Samuel O Wallace Pedrinho O David vai passar O Pedrinho vai lançar Lançou na área Buscando o Cedric Preparou a jogada Catatau O Vico se aproximou Pé esquerdo Disparou Carimbou o Virgulino Sobrou com o Pedrinho Olha o cruzamento Segundo atrac Achou Tirou o zagueiro na hora certa No momento exato Vem na cobertura Olha o Vico Bom lançamento Vitória chegando Quem sabe agora Tá comendo a mesma coisa Dione Abrindo pela esquerda Chegando na grande área Marlon Cruzou Vai pintar o gol Já já fechava Tirou bem A marcação Veio na curva Douglas do Havaí Passagem pelo Corinthians Já algumas temporadas no Bahia Pedrinho Bela puxadinha Chamou pra dançar Ali o Nino Paraíba Carlson Carlson vem no fundo Tentou cruzamento Bola pra trás Afasta Tava ligado CRB no ataque Dudu Tentou colocar a bola em jogo Lucão Usa sua estatura Consegue colocar a bola Aqui do lado direito O Luca Caio tentou Brigar pela bola Mas o Vitória ganha com o Pedrinho Acaba explorando a marcação Do camisa Rodrigo José Pereira de Lima Olha o lançamento feito Pedrinho Tá livre na esquerda Cruzou Movimentação intensa na grande área Chegando a bola Vim Aí o trabalho do Gabriel Bispo Bola ouçada Bom domínio do Pedrinho Cruzamento lá pra área O toque do David Pro Marlon Inversão de jogada Vem tentando o Eduardo Ele contra o Pedrinho Corta de qualquer maneira O lateral do Vitória Vem tentando o Pedrinho A inexperiência pesa Aí vem o Vitória pro ataque Olha só Se lança o Pedrinho pro apoio Armou o cruzamento Jogou na área Tentou o gol Bola vai sobrar aqui na ponta Ítalo Evito Lateral Pedrinho despacha Vai dentro Vai dentro Aí vai tentar o Igor Catatá Aí vem pro ataque O Vitória Lançamento do João Pedro Lá na ponta Olha que bela matada no peito Do Pedrinho Jogou a frente Olha o Gabriel Santiago Bom cruzamento Fecha o David na marcação Volta a bola Saiu a tabela Nino Paraíba Acelera Tenta levar no fundo Ele desvia Pedrinho Chega Dá um pico Pra onde deu Confirmação dos 3 minutos de acréscimos Aqui Pedrinho Parou Brecou Ganhou espaço Pedrinho Levantou Na boca do gol Diogo saiu Quem é que vem? Chega a defesa O rebote O rebote é rubro negro Abertura do João Pedro Vem o Pedrinho Bola levantada na área Domina o Vitória Com chance Lá no campo de ataque O Thiago Volta pro Daniel Vem a equipe do Bahia Que busca um empate Chega afastando a defesa Com o Pedrinho Vai avançando O Viseu vem colando Nele na marcação Ele fez uma bola longa Pro Pedrinho Fintou a marcação Escapa bem do primeiro marcador Faz a abertura de bola Aqui na esquerda Pedrinho O passe é com o Juan Levine Cruzamento Arrubou Pode arriscar Demorou pra definir Fez a abertura Daí o Pedrinho Tem espaço pro cruzamento A bola alçada na área Casonati Em casa na última rodada O Brasil Pedrinho Tenta atirar Tenta atirar Tenta atirar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma